Bom, velas marcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é o meu Becocodão aqui, galera, e vamos continuar a nossa jornada aqui do evento do Feliz Ano do Coelho, que é o meu signo também. Qual que é o seu signo, Sinês? Coloca pra mim no comentário aí. Do Mula. E o seguinte, eu consegui a Krieg, tá? Dessa aqui, tá bom? Consegui até a 556, não sei se vocês querem o vídeo dela, coloca pra mim no comentário aí. Mas ontem saiu o vídeo da Krieg, ok? E, ó, entre essa caixa aqui, essa loot box que vem essa Olden, e da personagem aqui, ó, porque não tem... a única época aqui é a besta, aí faz a gente besta mesmo. Mas a skin da mocinha é da hora. Então, primeiro eu vou tentar pegar aqui a Olden, que é uma arma, né? Depois eu vou tentar pegar aquela skin, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos passar o sovacão, porque ontem tive sorte... Passar o Rock in Fornicês no sovaco aqui. E hoje a gente vai pegar essa Olden, só que o problema, galera, é que, tipo, não tem a coroinha, né? Pô, não tem como fazer 10 em 10 aqui, não? Quantos vocês estão aí de... Ah, ele vai... caramba, ele vai subindo ainda, velho. Ah, não, mas será que ele se repete? Ó, aqui vou pegar mais 40, hein? Ai, 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 tá começando a doer, tá começando a doer. Vem, vem, Épica. Vem, a Olden. Eu já ia dar o berro, mas eu acho que não se repete não, hein, galera? Ah, sem duplicatas, tá escrito ali. Então, GG, então, GG. Vai, vai, vai. Vem, a Olden. Pelo amor... Gelou, gelou. Vai, vai, vem, a Olden. Mech 10. A Mech 10 dos coelhinhos. Olha lá, os coelhinhos. Os coelhinhos. Por que que deu animação numa parada rara, velho? Não vem na Épica só? Vem, vai, sovaco, 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 sovaco. Mas por que que realmente fez animaçãozinha na Mech 10? Não fez sentido pra mim. Olha lá, vamos pegar 80 aqui. Caraca, mano, já tá acabando meus cartões. Vem, Olden. Apenas ópera. Eu tenho um monte de emoji, um monte de emoji oriental. Vou colocar aqui. Fechou. Falta com a... Nossa, galera. Vai. Bora! Let's go! Olden! É minha última. Olden, não. Sovaco, 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 sovaco. Sovaco, sovaco. Olden, Olden, Olden. Vem, vai! Nossa, velho. Eu não suporto mais. Olden, Olden. Faltam três, galera. Só que eu não tenho mais. Ah, eu posso... Comprar? Ah, agora ela veio. Ué, beleza. Maravilha. Pelo menos eu gastei... Eu gastei um CPzinho aqui, velho. Eu não sabia que podia gastar o CP pra você fazer as roladinhas também, não. Não sabia. Olha, velho. Faltou um aqui, meu. Se eu fazer só mais uma aqui, ó. Ah, aí é 200... Ele vai gastar 200 CP. Pronto, aqui, ó. Só pra eu resgatar isso aqui, ó. Aí, pronto. Só pra isso, só pra isso. Agora falta ter... Volto a ter 120. Mano, agora falta só essa menininha. Só que da menininha, eu vou... Eu vou dar uma jogada. Eu vou acumular, né, esses cartõezinhos. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz ensinando como pegar esses cartões fácil, vai aparecer o card agora, tá bom? Assiste lá. E aí depois eu posso pegar a menininha. A menininha é da hora, mas sinceramente, de todas as skins aqui, eu gostaria da Sweet Blade. A Sweet Blade cenourinha aqui, ó. A cenourinha pequena. Embora a minha seja grande aqui. É mentira! Tá, beleza. Vamos dar uma olhada. Aqui eu já fiz todas... Já resgatei tudo que eu tinha pra hoje, galera. Aqui, deixa eu ver se eu tenho cinquentinha aqui, ó. Tem cinquentinha. Vou bater na porta aqui. Aqui não tem uns itens legais, não. Só tem a 5... A Max. CR 5, a Max. E aqui lá na frente, deixa eu ver. É, e o... A boneca aqui, ó. Esse skin de operador aqui que eu achei horroroso. É isso. Vamos dar uma olhada na Olden aqui, vai. Cadê ela? Será que a Olden tá fortinha, galera? Olha lá. A... A Mítica dela aí, ó. Pra quem nunca viu, tem vídeo no canal, viu? Tem vídeo de todas as Míticas no canal. Se você pesquisar o nome da Mítica... Ah, o nome da Arma Mítica. Escreve o nome da Arma Mítica em Montalvão. Vamos lá. Vamos equipar isso aqui, então. Ela tem umas bolinhas do fundo, mas não balanga. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver como é que ela fica, então. Ó. Douradão. Platinão. Damascão. Chima. Sazonal aqui. Ó, ficou bonito esse azul, hein? Mais ou menos, mais ou menos. Esse também ficou bonito. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar uma classe dela aqui. Olha, eu vou utilizar essa classe aqui, tá? E detalhe para a munição, meu. Que ela tá... Ela diminui o dano, mas ela solta mais um projeto por disparo. Ou seja, cada rajada, cada tiro, na verdade, vão sair dois. Isso é interessante, porque você pode matar seu adversário com dois tiros apenas. Caraca. Então, por exemplo, de perto aqui, ó. Ó lá. Dois tiros aqui, ó. Pronto, matou. Só que o problema é a cadência dela, né? A cadência dela, o número de balas que sai da arma dela é um pouco lento. Aqui também, 24... Não, isso precisaria de cinco balas aqui. Mas no peito, você mata com dois tirinhos. Vamos ver, até 20 metros no peito. Ó, mesma coisa. Com duas balas, até 20 metros. Vamos ver a 30 metros. Também, mesma coisa. Só parar de acertar na teta, né, velho? Tá bom. Até 30 metros, tá matando com dois tiros no peito. Vamos ver como é que vai ser isso na partidinha, tá? Então, pra quem não viu a classe aí de novo, é essa aqui que eu vou utilizar, tá? Então, se quiser mexer com a Oden, manda ver. Mas ela não é uma arma extrema, é muito forte. Mas ela é legalzinha. Vamos lá, vamos fazer a partidinha com ela. Bora lá, caiu o Slumzão Zona de Aflito. Vamos ver qual que é. Olha aquela skin da hora, né? Do Arcanjo ali. É, Zona. Calvo. Calvo FPS. Ai, mano, vocês não prestam, não, velho. Vamos lá. Ah, tem meio alguém. Oi. Ah, não. Boa. Bora. 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 Olha que habilidade. Você é louco. Mas time, cadê o objetivo? Nada. Nas minhas costas ali. Cara, olha como é forte, velho. Vamos manter aqui. Na verdade, eu vou até... Dá uma força aí, velho. Então tem dois ali, tá tranquilo. Tomei da onde? Caramba, tá difícil aqui. Ah, não deu, não deu. Tempo de mira ali atrapalhou. Vamos, time. Essa primeira... Essa segunda rodada foi boa pra nós. Nossa senhora. Tá vendo, tá vendo, cara? É muito bom, mano. Interessantíssima. Se você acertar as balinhas ali. Caramba, tem mais um. Tome. Vai, carrinho. Nossa, apertei ele, não foi. Tive que ir no segundo clique aqui, velho. Eu preciso aumentar, eu acho. Tamanho dos botões aqui na tela. Muito fácil mesmo. Bora lá, bora lá. Alguém tem vant? Não? Os caras foram pra um lado, velho. Sendo que o objetivo agora tá pra cá. Acabou. Acabou bem na hora. Meu, tá interessantíssima a saúde, hein? Com essa classe aqui. Nossa senhora. Ai, meu pé ficou preso. Pisa lá, time. Pisa lá. Ai, eu vacilei. Puxei pra direita demais ali. Caraca, ninguém veio pisar lá. Ah, não. Nossa, mas tá 130 a 27. Seria jeito demais. Acabou? Não. Vou acabar no próximo. Olha isso, meu. Só precisa acertar duas balas, velho. Na teta. Ai, não. Ah, me enganou. Ô, carrinho. Destruí aqui pra ganhar um pontinho. GG. Que olden. Que olden. O loco. Que isso, Chrysler? Jogou demais, mano. Jogou demais aí, velho. Olha lá. Karma. Nossa, olha a trama dessa shopper. Tá insuportável, velho. Olha, põe a shopper de novo aí, mano. Olha, a classe dele é essa aqui, a do CPR-4. Quem quiser dar uma olhada aí. Não sei se conseguiu ver, né? Porque talvez tenha ficado na frente. Mas ficamos em segundo aqui, ó. Com pouca pontuação atrás ali, tá ligado? E fizemos ainda 23 ali. Nossa, 27, 5. Foi legal. Ganhou. Cara, e ganhamos a maioria da gunfight, meu. Porque duas balinhas ali, mesmo com cadência baixa, pegar o inimigo desprevenido. É uma coisa sensacional, hein? Testa essa classe da olden, galera. Tem uma classe da olden legal aí também? Coloca aí no comentário. Gostaria de saber aí. Vamos compartilhando aí. E me ajuda a fazer esse vídeo. Beleza? Tamo junto de mais e mais vídeos aparecendo no lado esquerdo. E faça mais daquilo que te faz feliz, heróis. Valeu!